Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Timurcio, seu amigo desenhista. Tudo bem? Bom pessoal, hoje nós vamos atender um pedido. O pedido é do Saulo Souza. Ele pediu para a gente desenhar um Fiat 147. Esse aqui é o Fiat 147. Ele foi lançado no final dos anos 70 aqui no Brasil. Foi quando a Fiat veio para o Brasil. Ela veio com esse modelinho, né? Foi o primeiro modelinho da Fiat. E o Fiat 147 é um carro que ele é motivo de piada, porque ele não ficava velho, né? O Fiat diferente do Fusca, ele tinha uma manutenção mais complicada, né? Um carrinho popular. Então, as peças deles eram mais caras, né? Ele era mais enrolado, era mais difícil achar peça. Então, os Fiat ficavam assim, de um jeito... De um jeito tal que os donos ficavam até com vergonha. O negócio era complicado. Mas vamos desenhar o bichinho, vamos lá. Apesar de tudo isso, o Fiat tem um desenho muito bonitinho, entendeu? E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos trabalhar ele rapidinho. O Fiat, ele é quadradinho. Vocês notaram? Ele é quadradinho. O Fiat tinha qualidade, esse carro. Meu irmão teve um, acho que nem era um Fiat, era perua do Fiat. E ele falava que se enxergava tudo de dentro do Fiat, né? E ele era um carro que tinha uma visibilidade muito boa pra época. Não era uma visibilidade normal dos carros da época. Vocês reparem que o desenho dele, ele é muito simples, né? Essa linha, ela aparece aqui. É a mesma linha que vem do capô, vai até lá atrás e define a dobrinha aqui do carro. E ele vem numa bombada só. E ele vem pra cá. Ele, enfim, ele é um carro muito simples. De desenho, né? Mas ainda ele é simples. E, sinceramente, eu acho o desenho bonito, né? Eu não acho o desenho dele feio, não. É um carro italiano, né? Fiat, né? Você sabe o que quer dizer Fiat? Ah, Fiat quer dizer fábrica italiana de automóveis retratores. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer. E ele é muito simples. Mas o desenho da época é simples também. O desenho da época é simples também. Não é como os carros de hoje. Quando chega no para-choque, parece um desfile de escola de samba, né? Ali, eu não vou achar que ele já tem. Ah, olha. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O Fiat não tem os vidros tão rebaixados como os vidros dos carros de hoje, ele é mais altinho, ele tem uma entradinha de ar aqui, uma retinha que encaixa aqui. A borracha de vocês some também, a minha é quase uma borracha ninja, ela some, eu acho que todas as borrachas são ninjas, elas tem o dom de desaparecer. Eu estou usando a régua, humm, essa régua aqui que eu estou usando é só realmente para... Vamos lá pessoal, estamos em 6 minutos aqui. Vocês estão vendo que o Fiat não é um carro difícil, não é um bicho de sete cabeças, porque tem carro que é, não é um bicho de sete cabeças não. Eu já estou aqui meio que engrossando, não? Traço B. Tem um lanterninho de trás. Vocês notaram que eu dei um traço aqui? Uh! Uh! Só para achar aonde está o para-choque lá de trás. Bom, chegamos aqui num ponto que a gente vai começar da alma ao desenho. Vamos começar a dar alma ao desenho. E aqui. Tá bom. Não, não. Tá bom. Então vamos achar aqui. Um pontinho. Um. 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 de ar aqui ela tem que ficar no meio as vezes achar esse meio é uma questão de tentativa e erro ou então você tem que pegar uma régua ou então você tem que deixar por conta do bonifácio é, por conta do bonifácio bonifácio muitas vezes eles resolvem essas coisas reparei aqui não sei se vocês estão percebendo que dá um certo trabalho a gente as vezes acertar e as vezes termina as vezes a gente nem acerta como nós aqui trabalhamos com um tempo que é muito pouquinho o espelhinho repare que o o vidro o espelhinho desse fiat ele fica mais para cá não sei se está dando para notar ele fica mais para dentro e aqui temos a parte de dentro do carro a parte de dentro do carro vamos lá temos os faróis reparei nas hachuras aqui embaixo vai dar a sensação de de volume vai dar a sensação de volume as vezes o preto ele por si só alguém notou que eu estou usando o preto aqui para definir a sombra dessa entrada de ar e que essa entrada de ar ela tem uma saliência para dentro e que o a o pisca pisca né ele tem uma saliência para fora e que elas são desenhadas de forma diferente preste atenção note bem aqui que eu estou fazendo a plaquinha para dar a sensação de volume da plaquinha eu faço essa sombrinha aqui temos o para-choque que eu estou desenhando igual ao que está lá está ficando legal está ficando legal bom eu vou botar aqui dirigindo esse 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 fiozinho nosso amigo chumora é o chumora ele é o rapaz que edita esse filme que edita esse filme e ele é o tipo da pessoa que teria um fiatzinho desses é o o eu tinha um amigo meu também chamava ele era chará do chumora não do chumora mas no nome dele real né e não isso não aconteceu com ele não tá e ele tinha um fiat 147 aí um dia eu estava andando com ele nesse fiat e ele me contou um caos e ele falava assim esse carro só me mata de vergonha ele tinha chegado com o carro num posto de gasolina para abastecer caramba na hora dele ir embora o carro não pegava foi preciso que os os frentistas empurrassem o carro dele para ele poder sair de lá foi isso que ele falava esse carro só me mata de vergonha bom tá bonitinho né dá para fazer um fiat espacial né fechava aqui botava as estrelas mas não não é isso que eu vou fazer não vou fazer as rodinhas mesmo ó gente fiz as rodinhas na covardia tá e aqui temos tio chuchu ou seja tio chuchu tio chuchu no tratamento que eu dou ai dirigindo o fiat seu fiat 147 e aqui vamos fazer as rasturas de costume né para dar aquela sensação de de cinza de textura de tudo outro dia eu desenhei o Otávio né dirigindo aqui um carro o Otávio falou que ele entrou para a galeria dos imortais foi imortalizado foi imortalizado ele saiu dirigindo o Camaro nós desenhamos um Camaro aqui e metemos o Otávio agora eu vou ter o tio chuchu ou seja, o chuchu Mora uau deixa eu ver legal ai esse fiat está quase um 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 Land Rover né tá quase né tá passando perto de um Land Rover Ele ficou bem Eu acho que ele ficou com uma cara bem mais robusta Do que um Fiat de verdade Tem Eu acho que ele saiu com uma certa musculação Bom, é isso aí gente Nosso Fiat 147 Esse aqui está pujante Né E eu estou assinando Fiat 147 Esse Fiat Foi sugestão do Salo Souza Salo, muito obrigado Pela sugestão Está aqui o Fiatzinho, Fiat grande Fizemos o Fiat Graças a Deus chegamos ao final do desenho É isso aí pessoal Quem desenhou aqui para vocês foi o Tiburcio Quem quiser Eu faço ilustrações para livros independentes Se você conhecer alguém que escreva livros Para criança Queira ilustrado Diagramado Bonitinho Ou então que tem um jornal Queira ilustração É só ligar para mim É só me procurar Se for um jornal de automóveis Então melhor ainda Ó Um abraço Tchau Se você gostou Dê o seu like Compartilhe Avisa os amigos Tá bom Um abraço E um bom dia para vocês Tchau Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.